Sinto queimar dentro em mim A chamar do eterno amor Sinto sua voz dentro em mim Me chamando a profetizar Você tem que ver que perde uma conversa Faz uma vez e não faz mais Então não é só pedir desculpa Não é só pedir desculpa Porque quando a gente faz desculpa A gente vai fazer sempre somente Sabe? Você tem que ver Meu pai é uma cabezinha Vamos agora Vamos copiar na cadeia então Vamos copiar com meu chouriço Isso Sinto Ali Você vai se chegando E quando você pensa que não Houve algo ali que mostrou Que você não se agradou também Naquele local Aí o que que você vai fazer? Você já vai Chegar de lá Porque lá não te agradou E você vai pra outro local E aquele outro local O que que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa Você vai ter que ir Mando pra gente chegar Eu digo assim É só uma questão Existe pessoas com que lá Você não tem problemas De lá você sai santo É verdade Cristo é a nossa Ele diz Nós temos algo pra aprender Então vamos ler a parábola Do Credor Incompassivo Tá lá em Mateus 18 Do 21 ao 35 Pra nós compreendermos Foi o que Jesus falou Que o ensinamento ele trouxe Quando ele contou essa história Que verdade ele queria dizer Pra nós Adeus 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 Que Que Eu Espero que Element Melhor Nossa Deus pointer Ele De Dirnibe É É ter também a atenção para o real, não ficar pensando somente no ideal e esquecer do real que é a nossa realidade, a nossa situação momentânea. E foi trabalhado em torno disso, que devemos buscar o Senhor, mas tendo todo esse cuidado. Eu vou passar para o irmão Mateus fazer o complemento. Amém, glória a Deus. Hoje, como professor, pude trazer esse tema para eles, para que a gente possa criar boas expectativas dentro da nossa própria denominação e levar essa boa expectativa a ir para fora. Para as pessoas que estão um pouco desanimadas, um pouco conturbadas com muitas situações do dia a dia, que não conseguem fazer, que não conseguem enxergar, que não conseguem realizar algumas coisas que já estão há um tempo lutando para que sejam realizadas. Amém. Amém.